Sam I Am Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games Jogos em mídia física e digital Links na descrição Let's get serious Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Battlefield 4 Gun Master Mestre de Armas Vocês pediram outra partida Uma outra partida com todas as armas E é que achei um servidor, foi difícil em Tá difícil No horário que eu gravo tá difícil eu achar Mas beleza, vamos que vamos Todo mundo com mais Com a mesma arma Todo mundo com a mesma arma Ainda eu acho Não tachatará Vou atirar nele e vou Divulgar minha posição sem Ter certeza que eu vou Opa Se eu não for pego Eu vou pegar eles pelas costas Eu vou pegar eles Eu vou pegar eles Eu vou pegar eles Ah Né Vamos embora E aí cara Vambora velho E aí cara Vambora velho É Tem um campo ali cara Fazer o que né É gringo velho É gringo velho Cuidado que toém ainda hein Cuidado que toém ainda hein Cuidado que toém ainda hein Irlanda? Irlanda! Irlanda! Bora lá cara, eu sei que ganhou a última partida velho Foi o cara que ganhou galera Eita caramba Sim, sou eu Tira só a cabeça da minha frente cara Me livra dessa arma pelo amor de Deus cara Que arma é essa cara? A N94 What the fuck velho Pelo amor de... Hoje não vai ter o cara do reis tá? Só pra avisar Tem que galera que não sabe que personagem fica achando que eu sou assim mesmo Tama ai na cabeça bitch Ajuda na eliminação cara, tá de brinque sobre mim? Ai fi velho Ai fi velho Nossa Eu vou ficar 10 anos agora nas pistolas Ai vou ver a votação, se vocês querem a volta do homem rei tipo Não apontei ele Nossa E ae? Beleza, cara Bora ganhar essa, hein, cara A Skype eu não tô usando mais, não, velho É sério mesmo, velho, eu não tô usando mais Skype Nem tô mais entrando Bom, pra ganhar essa aí, a gente tem que ir na moitinha, moitinha, moitinha Não funcionou, moitinha Fica trancada nessa pistola, velho Me livrei da pistola, cara Me livrei da pistola na cagada, velho Morra Só aumenta um pouco seu mic, cara, que tá baixo Morre, desgraça Morre, desgraça Nossa, da onde que ele me acertou, velho Velho, não tô ouvindo nada, cara Bora, 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 bora Cara morreu, acabou de morrer aqui Nossa Não tô usando, cara Não tô conversando com quase ninguém, velho Eu só entro pra gravar e... Ai, velho Ai, velho Me livrei de uma coisa aqui, pelo menos Bora, bora Bora lá Ai, eu Ai, Kaique Gamer, ai, cara Falei, o cara é profícia, velho Velho Eu acho que eu tô com um problema num voice, voip Peraí, vou aumentar daqui a pouco, peraí Eu tô ouvindo muito baixo, cara Ferrou, agora tem que ser Deixa eu ver a voz, como é que tá Vai falar de novo pra ver Vai falar de novo pra ver Ainda mais ou menos, mais ou menos Desbloqueou alguma coisa, cara Por que que ele saiu dos quads? Oh, oh Oh, oh O dedo tá aqui, bom baixo Dêem que tá aqui, bom baixo Vamos lá, né Vamos caçar mais dois, ai Um dano Um dano Um dano Nossa, mais uma shotgun, velho. Mais uma shotgun, cara. Tem para treinar as armas, velho. Tem para treinar. Vamos, vamos, vamos. Nossa, que camper lixo, velho. Depressão, depressão. Eu tenho que ser brasileiro. Me livrei na cagada, hein, velho. . . . . . . . . . Matei Lucas Tem muito berro aqui hein velho Olha a moça pinga, olha lá, olha lá, tudo que tá com pingue Altinho aí Já é Nossa, outra arma aqui, dispara Caramba velho Não tô mal não, não tô mal não Tô na média Sendo que tem armas que nunca joguei Cadê eles? Que merda, agora sniper Traz, pra frente, pra trás, pra trás, pra trás Costa, pra frente, costa, pra frente, costa, pra frente Galera, tá bem avançada velho, 28 Você pôr longe aqui, cara Sou ruim de sniper, vou ficar aqui dois anos de novo Opa Cadê eles? Por aqui Ah, para, para, para 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 velho Foi difícil, cara Matei só um, falta um, falta um, falta um Falta um, sangue, a gente sai desse bloqueio Ah, a galera já tá terminando, cara Deixa a gente jogar um pouco, velho Ah, deixa eu pegar um pouco, velho Uia, eu nem cheguei na asval, cara Eu nem cheguei na asval Aí, sem raid, galera Sem raid, eu tô em oitavo lugar Uuuuuh Cês gostaram assim, sem raid? É perfeito, né? Isso aí, se você gostou, não esqueça de marcar como gostei Deixe seu comentário, se você quer a volta do... What the fuck? Enviar uma pistola! A gente se vê na próxima, valeu, falô, abraço e seja feliz Isso é isso, marines! Vamos pegar eles! Tchau! 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 Tchau!